Posso curar de um solo Um solo E quem? E quem? Você é igual o Thiago Martins Tem explosão pra isso mesmo? É uma rap Uma rap de divisão Aplausos O que vai? Vai! Vai! Aplausos Aplausos Vá! Aplausos 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 Obrigado. 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 Ele fez o passo do cara. Aqui, olha. 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 Tinha que ter entrado, Nandinho? Tinha que ter entrado? Vai do gol, ele dá um monte. É legal. O cara é cismado. Foi nada, foi nada, foi nada. Quatro? Dizete. Dizete, hein? Que fim levou? Olha só. A gente está ligado por casa. A gente pegava, en jogava ó. A escola estava olhando, pensei, daí chega aí e fala assim, chama o velho. Chama o velho, vai descer aqui. É verdade. Chama o velho, vai descer aqui, é o rodinho. Fique-se lá no banco lá hoje, diabão. Fique-se lá no banco lá. 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 Obrigado. Olha o farofo. Olha o farofo entregando o porco. 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 Põe o Zé Gordo. Grita aí, Pé. Põe o Zé Gordo. Agora, segura. Põe o Zé Gordo. Põe o Zé Gordo. Correia, Pé. Correia, Pé. Correia! Sérgio tem. Boa noite. Boa noite. Como é que é essa aí? 22 e 20. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é? Não é? Não é? Amém. 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 Arelus. Já não tinha uma? Não, não, não. Uai, então... Aí, ó. 36, quanto? Aí, ó. 36. Você tá acompanhando, gente? O Hernandinho. 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 O Hals deefeira. O Hernandinho. O Mar². Obrigado. 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 Obrigado.